Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 23 de Josué. O grande líder de Israel continua a sua despedida, já idade avançada, cento e poucos anos, no fim de uma vida de fidelidade e vitórias, ele pôde garantir. Nenhuma das promessas de Deus deixou de cumprir-se. Verso 1, pode levar algum tempo, mas um dia a paz prometida por Deus chega até nós. Temos que perseverar. Versos 2 e 3, mesmo com a idade avançada, Josué continuava firme na fé. Ele é um exemplo de constância, uma vida de fidelidade, de confiança em Deus, uma vida com propósito e de constância. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês, disse Josué. Ouviremos isso novamente no fim do grande conflito. Amém. Nos versos 4 a 8, vemos aqui grandes orientações, preciosas orientações. Por exemplo, primeira, devemos nos esforçar para obedecer a palavra de Deus. Segunda, não devemos nos associar com os incrédulos, a menos que seja para levá-los a Jesus. Terceira, não devemos nos relacionar com deuses ou filosofias estranhos. Quarto, nosso apego deve ser somente a Deus. O verso 10 talvez pudesse ter um correspondente no Novo Testamento, que seria Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui é dito que Deus vencerá as batalhas da vida por nós e em nós. Ele nos capacitará e devemos confiar nisso. O verso 11 diz, dediquem-se com zelo a amar o Senhor. Amor é, sobretudo, uma decisão, um compromisso. Aqui ele fala em dedicar-se a esse propósito. Então devemos realmente fazer o que pudermos para nos aproximar de Deus e amá-lo e servi-lo. Isso se faz lendo a palavra, lendo a carta de amor de Deus, a Bíblia. Isso se faz orando todos os dias, isso se faz pregando o Evangelho, testemunhando desse Deus para outras pessoas, contando do que Deus fez em nossa vida para outras pessoas. Tudo isso nos ajuda realmente a nos aproximar de Deus e quando nos aproximamos de Deus e reconhecemos o seu caráter, a sua bondade, tudo o que ele fez e tem feito por nós, a atitude, o que brota em nós é o amor. Por isso precisamos nos dedicar a amar o Senhor. Amor não é apenas um sentimento. Amor é muito mais do que isso. Verso 14, o que Deus promete, ele sempre cumpre. Como é bom terminar esse capítulo lendo essa promessa e relembrando as palavras de Cristo, lá em João capítulo 14, quando ele diz que voltará. Ele vai para o céu, ele iria para o céu, já foi e disse que prepararia moradas para nós, por certo já preparou e voltará para nos receber, para que onde ele está nós também estejamos. A promessa da volta de Cristo também vai se cumprir. Assim como todas as promessas se cumpriram em Israel, daquilo que Deus havia prometido. Claro que o povo de Israel, infelizmente, nós vamos ler isso com o tempo, acabou se desviando em muitos momentos de sua história. O povo foi infiel, mas Deus nunca deixou de ser fiel. Que nós sejamos fiéis, que nós amemos a Deus e assim as suas promessas também se cumpram em nossa vida. Eu sou o pastor Michel Soborges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Deus das promessas, o Deus que nunca mente.